Posso te decidir. Tenha a palavra, Vossa Excelência. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradece a todos aqueles que buscaram orar, que buscaram fazer com que chegasse uma energia positiva até o leito de Marisa Letícia. Nós aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e nós, mulheres da bancada do Partido dos Trabalhadores, com muito pesar, aqui anunciamos o falecimento da senhora Marisa Letícia. E pedimos um minuto de silêncio, Senhor Presidente, em homenagem à ex-primeira-dama do Brasil e a família também comunica que já está liberando a doação de órgãos para, mais uma vez, poder prestar a esta sociedade brasileira mais uma última ação, uma boa ação. Um símbolo de amor, um símbolo de perseverança, um símbolo de resistência. Pedimos, então, Senhor Presidente, apenas um minuto de silêncio. Vamos executar um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Marisa, que foi primeira-dama do país durante oito anos. A continuidade de silêncio pelo falecimento da dona Marisa, E aí E aí